Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, ontem à noite eu fui no cinema, depois de muito tempo, e assisti o filme do Mario, e eu vou falar para vocês aqui o que eu achei do filme do Mario. Terão leves spoilers, porque eu quero falar de tudo que aparece no filme em geral, mas não vai ser nada dizendo exatamente o que aconteceu, só queria deixar uma observação de que a crítica não está gostando nem um pouco desse filme do Mario, se você for entrar aqui no Rotten Tomatoes, que é aquele site de críticos de cinema bem famoso, ele está com 53% de nota, como se fosse 5.3, mas a nota da audiência está em 96. Toda vez que a gente vê uma discordância tão grande entre essas duas notas, a gente sabe que tem algo esquisito. E aí assim, o que eu interpreto disso? É que assim, você vai ver o filme do Mario, uma animação, né, uma animação, do filme do Mario, o que é o Mario? Mario é um personagem videogame, né, de um jogo, historicamente, para toda a família, que é como a Nintendo gosta de posicionar seus jogos, né, First Party normalmente. E muitas crianças jogam, é algo mais para o infantil, só que a gente como adulto joga o jogo e não se acha um idiota, porque o jogo é muito bom. Mario Odyssey é um exemplo disso, é um jogo totalmente para os jovens, os menores e tal, mas você joga, o jogo tem complexidade, o jogo tem profundidade e tal, e é um jogaço, né. Aí, né, o crítico vai lá no cinema e vai achando que vai assistir The Last of Us, né, achando que vai assistir, sei lá, Titanic, achando que vai assistir alguma coisa assim, entendeu? Personagens tridimensionais, complexidade, o drama. Irmão, você tem que ir, quando você vai assistir um filme, você tem que saber o que o filme se propõe. Naquilo que o filme se propôs, ele foi bom, ele funcionou, ele foi legal, tá, e eu acho que foi, né, eu gostei muito do filme do Mario, tá, eu achei de novo, é um filme totalmente para crianças, tá, mas ele é um filme para criança que você, como adulto, assiste e não se sente um idiota, certo? É um filme que tem, e isso foi uma coisa que esses críticos aí reclamaram, tem muito fanservice, para todo lado, o tempo todo, e daí? O fanservice, ele só é ruim quando ele é feito errado, como, por exemplo, Star Wars Episódio 9, lá foi feito errado, nesse filme do Mario não, tem infinitas referências easter eggs para todo lado, a todo momento, sim, só que essas referências easter eggs, eles não interferem nem atrapalham no que está acontecendo. Um exemplo, a gente tem Nova York, né, e aí tem uma pizzaria, que se eu não me engano, é porque tem umas coisas que passam muito rápido, assim, quando esse filme sair aí para streaming e tal, a galera vai parar e vai ver todos esses easter eggs, porque, coisas que são muito rápidas, que está escrito lá, é, Punch Out Pizzeria, tá ligado? Que é, referência, claro, ao Punch Out, e tem uma hora que eles estão no lugar também, e aí tem uma plaquinha aqui, de uma loja também, e que é o pato do Duck Hunt, então tem várias coisas dessas. O tempo todo, não só do Mario, do universo do Mario, como do universo da Nintendo e do universo de videogame, tá? Eu acho que, assim, Mario nunca foi um jogo, historicamente falando assim, com uma história muito complexa, né, galera? As histórias do Mario são simples, tá? Tem um ou outro jogo que aprofunda mais, sim, mas a maioria das histórias do Mario são simples. O negócio dos jogos do Mario é gameplay, né? O Super Mario 3D World é recente, o Super Mario Watch, vocês mostram isso, né? O Super Mario 3D World, basicamente, é só gameplay, é bom demais, sabe? Então, os jogos do Mario são só assim, são simples. O jogo do Mario é simples, mas com complexidade, né? Como o caso do Mario Odyssey. E aí, o filme é tipo isso também, né? É uma história que eles até justificam várias coisas, eles explicam como é que o Mario foi parar no Mushroom Kingdom, eles explicam o que o Mario e o Luigi eram antes de ir para o Mushroom Kingdom, que foram explicações fáceis, rápidas e tudo muito divertido. O ritmo do filme é muito bom. O filme não para um segundo. E é um filme que não é muito longo, acho que tem uma hora e meia, uma hora e quarenta no máximo, que é um filme para criança, então normalmente filmes de duas horas ou mais não funcionam, né? E tem tudo aí que você esperaria de uma história do Mario. Tem os personagens, personagens carismáticos, como a gente conhece, Mario, Luigi, Peach, Toad. O Bowser está sensacional. Eu vi dublado em português, tá? O Bowser está fantástico. O Bowser está sensacional. O Kamek, que é o maguinho, amigo do... Amigo não, né? Minion ali do Bowser é sensacional. Todos com o patroupa. O Donkey Kong. Cara, é muito legal que o Donkey Kong e o Mario... O que acontece? Inclusive tem um easter egg também do primeiro jogo que o Mario aparece, que é o Mario com o Donkey Kong e a Pauline, né? Naquela... Que o Mario vai subindo o negócio... Bota aí a imagem. O Mario vai subindo o negócio e o Donkey Kong vai atacando coisa nele. Eles são rivais desde aí, né? E eles fizeram isso no filme também. Que eles dois são meio rivais no filme. É bem legal. Gostei bastante do Donkey Kong. Mas também tem o Cranky Kong, tem o Diddy Kong. Tem muito personagem do universo da Nintendo pra quem curte, né? Então, assim... Tudo muito colorido. Assim, impecável a animação. A animação é impecável desse filme, né? Toda a caracterização dos personagens está correta. Está bem direitinho. Está bem legal. Tiveram as mudanças de design muito sutis, mas só pra adequar a como aquele mundo é, né? E tem uma cacetada de referência à gameplay. Tem uma cacetada de referência das coisas que acontecem dentro do universo do Mario. Até a questão do 2D, né? O filme vira e mexe, ele se transforma em 2D. Sabe? Só pra dar uma... Uma... Um gosto pra galera ver que, né? Obviamente o filme é em 3D. Mas que tem também o 2D, né? E é legal que, assim, eu acho que esse filme, cara, é pra criança. Até criança que nunca viu nada do Mario da Vida, nem sabe o que é. Ou até os pais que não sabem, porque existe muita gente, tá? Principalmente quem não está no meio do mundo de videogames. Apesar do Mario ser muito conhecido fora dos videogames, claro. Que vai ver aquilo ali. A criança não conhece. Vai ver. Vai curtir. Porque você não precisa ter nenhum conhecimento do que é esse universo, esse mundo, pra curtir o filme. Não precisa. E vai, pô... Aí o pai assiste. O filho gostou pra caramba, não sei o que. Pô, vai ter os jogos lá. Vai lá atrás dos jogos. Eu acho que a Nintendo deveria ter um Mario pra lançar junto desse filme. Acho que seria uma boa, tá ligado? Mas não foi o caso no momento. Eu acho que o filme funciona. Ele é divertido, tá? Ele é ultra engraçado. Você vai rir a todo momento. Um adulto, provavelmente não. Eu não ria a todo momento. Mas eu me divertia a todo momento. Mas uma criança, provavelmente vai. Provavelmente vai. Tem que pensar pra quem que esse filme foi feito. Esse filme foi feito pra crianças. Porque o Mario sempre foi esse foco, família e tal. Mas também foi pros fãs. Eu não acredito que os fãs do Mario, no mundo inteiro, estavam esperando uma história mega complexa. Com uma coisa, uma carga dramática. Eu não sei, sinceramente, o que que esses críticos esperavam, né? E achavam que esse filme tinha que ser. Porque eu acho que ele é exatamente o que ele promete nos seus trailers. A proposta dele é entregue, né? Perfeitamente. Não vejo, assim... Ele se propõe a fazer uma coisa e ele faz aquilo ali muito bem do início ao fim. Tem os personagens, tem as referências. Tem parte que parece gameplay, sabe? O que é muito legal também. Todos os personagens estão muito bonitos. A dublagem de todos está excelente. Então, assim... Eu achei o filme do Mario muito legal. Mas, obviamente, você tem que ir vendo. Entendendo o que é um filme pra criança, cara. Sabe? E é um bom filme pra criança, tá? Porque, justamente, né? Eu falei já aqui. Que filme pra criança não precisa ser tão bobo. Não é pra criança... Tipo assim, não é pra criança de um ano, entendeu? Pra criança um pouco mais velha. É pra criança que já tem idade lá pra jogar o Mario, entendeu? E funciona muito bem. Curti pra caramba. Parabéns mais uma vez à dublagem brasileira. Que, de novo, é um esculacho. Mas, eu tenho vontade de ver esse filme em inglês também. Porque, pô, o Bowser é o Jack Black. Tem o Chris Pratt, né? Tem o Charlie Day, que eu adoro. Faz o Toad. Toad também, excelente. Toad. Adorei o Toad. Então, assim... Tem muitos atores grandes, né? No filme... Na versão original em inglês. E eu quero ver essa também. Mas, eu... Eu... Ainda chuto que eu acho que em português deve estar melhor. Mas, é isso aí, galera. Vocês já viram o filme do Mario? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado por não ter assistido. Não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho